Muito bem, prosseguindo com mais informações direto aqui da manifestação na cidade de Guarapuava. Vamos conversar com mais um manifestante. Bom dia, qual o seu nome? Bom dia, meu nome é Adriano. Qual que é o objetivo de vocês dessa manifestação, Adriano? Eu acho que é o povo jovem, pra todo, né? Seja jovem, velho, mas com o ideal, pra lutar por esse Brasil, né? Que assim, desse jeito, não dá mais pra continuar. Olha, se eles aprovar o PEG 37 nesse ano, podemos esquecer a população, os nossos deputados, os nossos governadores, vamos poder fazer o que quiser com o dinheiro público. E tá sendo uma roubalheira. Essa Copa já custou mais de 33 bilhões de reais. Isso dividido pelo povo dá mais de 290 reais para cada brasileiro. Isso não pode. Eles estão se divertindo com o dinheiro público. E o mais interessante é que tem jovens, idosos, crianças, as famílias estão aqui também. E mais uma vez, um movimento pacífico, né Adriano? Com certeza. Ninguém aqui é vândalo. Todo mundo tá aqui pra protestar e pedir aqui pra um Brasil melhor pra todo mundo, com certeza. Muito bem, prosseguindo com mais informações direto aqui do centro de Guarapava, onde está acontecendo a manifestação aí de toda a juventude, de toda a cidade de Guarapava. E é claro, nós estamos aqui com alguns jovens, alguns dos manifestantes. O objetivo dessa manifestação pra vocês? O nosso objetivo é tentar fazer o nosso prefeito abrir o olho dele, pra ele baixar o salário e dar mais assistência ao povo. Isso aí é uma vergonha. Isso aqui tá uma vergonha, essa cidade. Isso aí é uma porra. A gente tá cuidando pelos nossos direitos. A gente quer justiça aqui. A gente não quer essa vergonha, quer essa palhaçada, quer. E o objetivo de vocês estarem aqui no terminal de ônibus? Na verdade, é pra baixar um pouco mais o ônibus, por causa que 2,40 tá sendo um roubo, né? Isso aí é um roubo, uma vergonha. É, os trabalhadores pegam ônibus todo dia pra vir trabalhar, tem que vir cedo, tem que vir trabalhar. E pra voltar também, se for ver no final do mês quanto que dá tudo isso, é um roubo mesmo. Vocês são estudantes? Somos estudantes, sim. E aí, se for ver, se você for usar, utilizar todos os dias os ônibus, dá quase 300 tão ao mês. Mas, imagina, se você guardar 300 em 300, dá pra você comprar um carro, quase. Então tá aí, beleza, tiazada. Tá aqui, ó. Vamos ler aqui, Adilson Manz, que aumenta tudo, menos o respeito, né? Aqui tá escrito, ó. Queria fazer umas cartas, mas a Dilma não deu educação, né? Tá aí, ó. Olha aí, ó. Educação, aquela charge, né? Com dois S, né? Pessoal bastante revoltado aqui no centro de Guarapuava. Vamos andando, Adilson Manz, pelo meio da galera, pelo meio do povão. E aqui nós vamos vendo o pessoal aí cantando o hino nacional brasileiro. E muitos aí com as suas bandeiras erguidas aqui no centro de Guarapuava. Muitos manifestantes, muitos jovens fazendo aí a sua manifestação, a democracia, podemos dizer assim. Vamos entrando aqui, Adilson Manz, vamos chegando aqui no meio da galera, vamos passeando por aqui. E nós vamos entrando aqui no meio do pessoal pra mostrar pra você, acompanhando o programa de Olho na Cidade, como que está acontecendo aqui na cidade de Guarapuava. Nós vamos passando por aqui e nós podemos ver também muita gente, muitas pessoas aqui passando pelo meio da galera. Muita gente aqui no centro, muita gente aqui no centrão. E nós vamos chegando por aqui, Adilson Manz. As pessoas agora, neste momento, cantam o hino nacional brasileiro, pedindo aí ordem e progresso. Pra toda a cidade de Guarapuava, chega de irrupção, né? E o pessoal aqui, jovens de Guarapuava, neste momento, olha aqui, Adilson Manz. Mostra aqui os cartazes da galera, o pessoal aqui, reivindicando, mostrando e cantando o hino nacional brasileiro. Fazendo a verdadeira manifestação, a democracia realmente acontecendo na cidade de Guarapuava. Muita gente está acontecendo. E ali, Adilson Manz, que nós podemos ver, ali em cima são os líderes, os líderes das manifestações, aqueles que comandam, aqueles que dão aquelas palavras de ordem, pra que essa população que está aqui embaixo possa também acompanhar.